Meu nome é Thiago e eu vou ser o mediador desse evento fazendo perguntas para o pessoal que está aqui, que são os meus convidados, e também as perguntas de vocês aí, que vocês tiverem interesse em saber e curiosidade. A gente vai falar de Intacta, que é a primeira tecnologia combinada para a soja desenvolvida pela Monsanto, especialmente para o Brasil. É a única tecnologia 3 em 1 e que confere proteção contra as principais lagartas, tolerância ao glifosato, aliado ao aumento do potencial produtivo da planta. A tecnologia Intacta RR2 Pro está num momento muito importante. A Monsanto convidou 500 produtores de soja de 10 estados brasileiros, entre eles, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, para brotar pela primeira vez essa tecnologia, como parte do processo de seleção das primeiras variedades comerciais. A Monsanto preza pela segurança da tecnologia do meio ambiente, da biodiversidade e do agricultor. Esses, inclusive, foram os principais critérios utilizados pela empresa para convidar cada um desses 500 produtores, ou seja, cumprir com as diretrizes de segurança responsável de produto nessa fase pré-comercial. Os convidados da Mesa Redonda hoje têm diferentes perfis e, por isso, foram escolhidos para estarem aqui. São eles, os nossos convidados dos agricultores, Everaldo Reis, Antônio Flores, o Tuca e o Vinícius Lazarini. Aplausos para eles, pessoal! Isso! Nós temos também o representante comercial de Itacta, os dois representantes, o Tomás e o Tione. Aplausos para os convidados! E aqui do meu lado, gerente de biotecnologia de soja da região sul, o Guilherme Lobato. Eu queria perguntar, começar isso aqui, já perguntando, que eu também adoro perguntar, para o Guilherme, para ele falar um pouco dos nossos parceiros que estão aqui. A gente está vendo um monte de robomarcos, um monte de gente que está junto com esse estande aqui da Itacta. Eu queria que vocês explicassem por que eles estão com a gente, qual a importância dessa turma estar aqui com a gente hoje. Obrigado! Pessoal, boa tarde! Boa tarde! Esse pessoal, vamos dizer assim, essas marcas que estão aqui, são todos nossos parceiros. Nesse lançamento da tecnologia Itacta L2 Pro. Nós temos uma série de marcas licenciadas, são detentores de marcas de semente, pessoal, que vocês devem estar identificando aí. E também temos a Jundia, que é nosso parceiro, em especial, para o projeto das 500 áreas que nós estamos testando, aprimorando a tecnologia Itacta nos campos do Brasil, onde eles estão colhendo, agora eles estão colhendo e efetivando também o plantio dessas áreas. Obrigado, Guilherme. Eu queria perguntar para os agricultores agora, para a gente fazer uma referência, uma menção, de como era, antes de vocês conhecerem a Itacta, como se a Itacta ainda não existisse. Então, a primeira pergunta para vocês é, até hoje, quais as dificuldades que vocês têm para o manejo das lavouras? E por quê? Então, eu sou o Everal, o manejo principal nosso, eu sou de Mato Grosso do Sul, sou de Naviraí, sou do Mato Grosso do Sul, o nosso problema sério hoje na nossa região é na garra, né? Na fóssilidade dele e na garra da soja, que são as principais pragas que ali, por último agora, também é a garra da maçã, e a garra da soja que está atacando muito a nossa lavoura de soja. Pode passar por outro também responder. Bom, meu nome é Vinícius, sou daqui de Cascavel, e o principal problema seria também a lagarta da soja e a lagarta fossa-medideira, que está tendo uma dificuldade maior para o controle na nossa região. E o Duca também? Sou comédia na Viraíra, mesmo o problema de pragas que o Everaldo tem, nós temos lá, além dos matos, né? Ruva e amargoso, o problema maior que nós temos lá. Em quais épocas é mais frequente esse ataque das lagartas pra vocês três? Janeiro. Pros frente. É, aqui na nossa região, geralmente, quando a janela de plantio é grande, quando o sol começa a fechar as ruas, a gente tem uma dificuldade maior de chegar no bacheiro da planta, aí é quando começa a ter problema. Que tipo de manejo normalmente são adotados pra controlá-las? Bom, nós fazemos lá, esse ano foi ali, quatro aplicações pras lagartas, pras diversas lagartas, três lagartas, e do rosto pra perceber. Quais danos as lagartas costumam provocar? A gente escolhe o principal dano, né? Mas você, como a lagarta da maçã e a própria falsa-medideira, ela pode atacar a vagem também, aí o dano é pior ainda, né? Quando ele vai na vagem, tá atacando direto a produção, interferindo direto a produção nossa. Isso é só pra vocês terem uma ideia antes da Intacta. Mas como nós estamos aqui pra falar de Intacta RR2 Pro, que é uma revolução em benefícios pro agricultor brasileiro, porque combina três soluções num único produto. Eu disse três soluções num único produto. E o Guilherme vai falar pra gente quais são essas três soluções. Bom, pessoal, são três soluções. Quais são elas? Primeiro, controle das três principais lagartas da cultura da soja. Lagarta da soja, falsa-medideira e própria das axilas. Controle efetivo, 100% controle. Tolerância ao glifosato. Nós já conhecemos a tecnologia da BRG na soja, né? E também, com certeza, produtividade. Por quê, pessoal? Primeiro, justamente, a TTA. Em método de inserção, nós evoluímos uma biotecnologia, como o Santo evoluiu, e por isso nós teremos grande produtividade. Então, três soluções. Controle das principais lagartas, tolerância ao glifosato e produtividade. E, além disso, tem a preocupação com o meio ambiente, né, Guilherme? Com certeza. Quais são os benefícios que essa tecnologia traz pro meio ambiente? A exemplo dos produtores que estão aqui, nós estamos falando aqui de quatro, duas, três, cinco aplicações para o controle de praga, o controle da lagarta. Quando nós reduzimos isso, né, falando de lagarta, nós estamos deixando de entrar quatro, cinco, seis vezes na lavoura, consumindo menos diesel, né, utilizando menos, né, inseticidas, né, até, propriamente, as embalagens dos inseticidas, nós estamos, né, protegendo o meio ambiente. Então, tudo isso, a tecnologia está abrangendo aí, nos trazendo esse benefício aí, e nós estamos com uma expectativa muito grande, né, de estudar o procedimento do lançamento. Para lançar uma tecnologia como essa, é preciso muito estudo e testes. Peço que você me conte, conte para todos nós, como é que está sendo esse processo. Bom, pessoal, o exemplo dos produtores que estão aqui, nós que somos, o sofrão total no Brasil, nós temos 500 áreas, 500 produtores, parceiros da Monsanto, né, parceiros da Monsanto, nesse pré-lançamento dessa tecnologia. Esses agricultores são parceiros nossos, são agricultores que prezam pela tecnologia, querem melhorias no campo, e por isso, estão em parceria com o Monsanto, cedendo uma parte da sua área, e plantando linhagens nossas, que não são comerciais ainda, e testando a tecnologia, verificando o controle das lagartas, verificando uma série de benefícios que essa tecnologia vai te trazendo. Eu queria perguntar para os agricultores agora, dessa experiência com o Intacta, eles podem responder, o pessoal pode também ajudar aqui nas respostas, e vamos todo mundo fazer essa mesa redonda girar, de verdade. Quando o Intacta foi plantado na sua fazenda? Na nossa, foi plantado dia 18 de outubro. 19 de nós, né? A minha área foi plantada no dia 2 de outubro, e teve um segundo plantio no dia 21 de outubro. Certo, agora começa pelo Duca lá. Quais diferenças foram possíveis perceber na planta e no seu manejo? A diferença é o controle contra as lagartas, né? O Thomas fez manejo com o percevejo, né? Deixamos uma testemunha lá. Não teve um ataque tão severo, como normalmente acontece, mas é nítido a área onde não aplicou para a lagarta, as folhas estão todas comidas. Dos três, a mesma resposta. Tem mais alguma coisa para completar? É, completando só o que ele falou, que a lagarta tem que comer para ela morrer. E isso é uma mínima área que essa lagarta é pobre. Então, isso é normal, vai aumentar a área de fotossíntese da planta, consequentemente vai ter mais área foliar, mais área para produzir peso na semente, para encher grão, consequentemente um grão mais pesado, um grão que vai dar mais rendimento ao seu valor. E o Fernando? Nós tivemos um controle, assim, eu acho que é muito satisfatório, embora a intagação não seja isso, na lagarta da maçã. Nós tivemos um ataque final agora em fevereiro, muito forte na lagarta da maçã. E nós olhamos os três campos que tem na região da Viraí e não tinha ataque na lagarta da maçã. Então, foi assim, fomos até contentes que o nosso problema agora passa a ser na lagarta da maçã. E com essa água daí, eu não tenho essa... A lagarta das maçãs é o caso de uma das pragas que a gente está utilizando, as 500 áreas que estão sendo conduzidas no Brasil, justamente para poder posicionar algumas pragas. Então, hoje a gente tem o posicionamento, a gente tem controle para as pseudoclusas e para a lagarta da soja e para a alca das axilas. E ainda estamos observando os campos para poder trazer esse dado para vocês aí com relação a algumas outras pragas. Então, a lagarta das maçãs é uma outra que está nessa categoria. A gente ainda está observando, ainda estamos gerando dados, ainda estamos estudando, mas realmente o que eu observo lá foi extremamente satisfatório. Ainda para os agricultores, quais as suas expectativas em relação à intacta até o momento? Na Viraí, nós temos duas áreas, na Viraí, uma em Taquiraí, onde o que ela fica, é a propriedade dele, e lá em São foi muito manchada a chuva. Então, na nossa área, no verão choveu menos, na nossa choveu um pouco mais, e no vizinho choveu bem mais. Então, quando a gente fala em outro cultivar, a gente procura, lógico, a tecnologia vai ajudar, mas o que a gente quer é alguma coisa que seja mais produtiva do que o que a gente mais planta lá é potência. Então, a gente ficou contente de ver que do lado do potência tem os cultivares, quatro cultivares, que estão no mesmo porte, com potência, teoricamente com o mesmo potencial produtivo. A gente vai, depois que passar a máquina, a gente vai comprovar isso daí, mas isso daí agradou muito dos produtores que a gente visitou lá e olhou. Então, realmente, os cultivares que estão lá, lado a lado do potência, estão tão bons quanto o potência. Então, esse lado aí também é importante para nós, produtores. Vinícius? É, que nem eles falaram, é uma diferença visível e é uma coisa que, a gente não passou a máquina ainda, a gente só vai acertar as coisas que a gente colher. Mas é uma diferença visível grande, a qualidade da planta, a qualidade da vagem, assim como a planta não sofreu danos, com certeza a produtividade vai superar a área que foi escolhida pela lagarta. É, as palavras é do Tuca, mas só para complementar, nós fizemos quatro aplicações para a lagarta, com mistura, e na intacta, duas para a cerveja, zero para a lagarta. Então, essa informação é diferencial. Eu queria que vocês dissessem agora como foi para vocês serem convidados a experimentar essa tecnologia em primeira mão, junto com essas pessoas que também são os nossos convidados hoje para saberem de intacta aqui no estande. Eu me senti orgulhoso, né? Eu já faço um trabalho com a moça faz muito tempo em mim e testar pela primeira vez essa tecnologia em ser escolhida. Foi gostoso a gente, né? nós falamos de uma área grande, tem os seus trabalhos, mas eu acho que no final a gente qual é o resultado? Juntos. É, como nós estamos todos aqui atrás de resultados, indiscutivelmente, temos que falar de uma área que vai ter um resultado superior, justamente pela qualidade do produto, pela efetividade do produto, o produto que funciona muito bem, uma tecnologia que está à disposição e a gente pode dizer que isso aí é o fundamental, é a base de tudo, tecnologia, porque nós precisamos aumentar a produtividade, já que o Brasil tem uma área que nós não estamos podendo abrir mais área para plantar, nós temos que produzir mais na mesma área e isso é uma tecnologia que vem ajudar a nós a isso. É, o orgulho é grande de estar participando, conhecendo em primeira mão a tecnologia e acredito que vai agregar produtividade para nós todos e isso é importante, isso que todos nós queremos para o nosso país. É com esse otimismo que a gente quer que vocês também saiam daqui para conhecer, com essa curiosidade de conhecer Itacta. É, eu quero aderir o dente já de ultimar a presença de todos vocês aqui comigo na mesa redonda e eu abro para perguntas de vocês e dúvidas de qualquer um de vocês aí. Aqui, por favor. Você me ajuda? Você me ajuda? Eu me comi o telefone. Obrigado. Em relação da Monsanto com a tecnologia BT que atacou o aparelho digestivo da Lagarta, ele funciona bem. Tem alguns estudos já com o Percebejo? É, uma excelente pergunta. a Monsanto ela tem o compromisso de ajudar os agricultores a produzir mais e conservando o meio ambiente. Com isso, a gente está aqui trazendo um novo evento na Itacta, aí do outro lado, que é o controle da Lagarta. Percebe de um problema muito grave com essas roduras, especialmente aqui no Paraná, o Jair Benciei, e o senhor também. E é o nosso objeto de estudo, mas nós não temos previsão ainda para quando teremos essa tecnologia para as agricultoras. Eu posso garantir que sim, é um objeto de próprio estudo e dá um assunto, assim como o silenciamento que está na Senhora da Lagarta. Próxima pergunta? Mais alguma questão? Cris, quer falar? Boa tarde, meu nome é Cristiane, sou gerente comercial aqui do Paraná, e eu gostaria de contribuir com vocês para algumas dúvidas que apareceram nas outras mesas redondas e que talvez possam ser de vocês também. Uma questão que é muito importante para essa nova tecnologia é a questão do refúgio. E assim como em milho, vocês já são produtores conscientes e realizam o refúgio na propriedade de vocês, para a soja também será necessário. Para a tecnologia intacta, vocês precisarão ter um refúgio de 20% da área plantada com qualquer outro material que não seja intacta e realizarão o controle normal nesses 20%. Para que com isso vocês tenham acesso às tecnologias pelo período maior possível e se beneficiem dessa tecnologia para os seus melhores resultados. Mais alguma coisa? Por favor. Remete a pergunta só para o pessoal de Faro Vig. A pergunta dele foi se é da área plantada ou do pagão. Na verdade, o refúgio é um refúgio estruturado e a gente está desenvolvendo a melhor maneira para trabalhar com essa possibilidade. atualmente ele é um refúgio onde necessita ter os 20% do pagão desde que tenha uma distância específica mas a gente está avaliando quais são as melhores metodologias. O principal ponto é é necessário o refúgio e é necessário que vocês saiam com essa consciência que isso é importante para vocês para poder continuar otimizando a tecnologia pelo maior perfil possível. E assim que a gente tiver essa resposta para dar para o senhor teremos outra maneira melhor estruturada para isso com certeza o time que está aqui vai ajudar a divulgar. vai chegar para vocês. Ok, ok. Mais alguma questão? Eu queria dizer que vocês também na saída vão fazer uma inscrição com as meninas deixando o e-mail deixando o contato a gente tem o site já que está no ar mas o mais importante é vocês fazerem essa inscrição que pela inscrição vocês serão os primeiros a receberem todas as informações de intacta. Então antes de qualquer pessoa todo mundo que veio para a nossa mesa redonda vai receber as informações de intacta. Mais alguma questão? gostaria de lembrar também gente que essa é a primeira tecnologia lançada para a agricultura brasileira tecnologia lançada no Brasil ou seja vocês serão os primeiros agricultores do mundo a terem acesso a essa tecnologia desenvolvida basicamente para ter uma demanda de pessoas isso para nós é um orgulho muito grande e acredito para esses parceiros que toparam essa jornada conosco também deve ser uma história de sucesso com certeza. obrigada a vocês que são os eleitos obrigada a vocês por estarem aqui e acreditamos que nos próximos se Deus quiser num curto período de tempo a gente possa ter disponibilidade dessa nova tecnologia na propriedade de vocês. Cris, já que você está ótimo na tua primeira convido o pessoal para conhecer o estande também. Então está bom gente já que artista global fica difícil rejeitar. Na verdade a noção traz uma preocupação muito grande principalmente também com ervas de difícil controle. Então eu gostaria de convidá-los a passarem pelo sistema da P&D Plus que é aquele espaço que está lá atrás onde nós temos uma equipe especializada para poder analisar a situação de cada um de vocês a propriedade de cada um de vocês a situação de cada um de vocês e fazer a melhor recomendação possível para que vocês tenham a minimização desse problema. Certo? Certo. Mais uma questão para encerrar. E lembrando que a gente tem aqui para vocês verem e conferirem com os próprios olhos a plantação tão intacta e sem então não tem como a gente fugir da regra que vocês podem sair daqui e também ter essa experiência aqui que a gente preparou especialmente para todos vocês aqui no estante de intacta. Tem mais uma questão ali, ó. É na vida pessoal lá fora precisa ouvir também. Obrigado. Tá bom então. Seu nome? A Mauri. A Mauri. A pergunta é a seguinte. além das duas tradicionais lagartas aí, a anticárcia e a falsa medidora sabemos que é o problema da lagarta também. Nós chamamos de comumente lagarta preta com os mióides que é muito comum a presença dela. Essa lagarta assim como outras se citou aqui também lagartilado enfim outras lagartas nós estamos trabalhando nesses campos justamente para passar esse posicionamento. Hoje nós temos a certeza e o nosso posicionamento é controle das três principais lagartas que eu citei anteriormente e a comunhão é um objeto escudo assim como nós lançávamos convencionalmente a tecnologia nós passaremos esse posicionamento. Tá bom é um objeto de pesquisa aí. Vamos lá Cris por favor vamos complementar tá todo mundo aí livre pra poder complementar. Só pra complementar essa tecnologia pra vocês trabalharem com uma quantidade menor de inseticidas que não sejam de amplo aspecto o que acontece vocês vão ter um aumento na população de inimigos naturais de outras pragas e isso pode trazer um benefício também pra vocês. Mas quer completar Tomás? Por favor. Não é só pra falar no seguinte sentido essas pragas como o senhor falou da cosmeoides assim como acontecem nas lagartas das maçãs elas tem um comportamento um pouco diferente de não acontecerem tanto quanto as lagartas essas pragas tiras como primárias que seria o caso da anticálise e da opção do cruza então por isso também a gente tá utilizando esses campos agora esses 500 áreas do Brasil pra coletar dados e ter uma forma mais concreta uma forma bem precisa pra passar então com relação a essas outras das pragas então é por isso que ainda a gente tá estudando esses resultados pra seria a escodóptora elasmo encoladeira então essa é a situação de agora e por isso que a gente tem pra algumas pragas a posição de controle e algumas ainda a gente tá estudando pessoal eu gostaria também de acrescentar eu sou o LCI responsável da região de Cascavel e a gente tá iniciando a colheita desses campos então a gente vai tá convidando vocês a assistir esses dias de campos de colheita e a gente vai tá verificando ao vivo a produtividade que vai ser atingida com esses cultivais então a gente tem um manejo recomendado estabelecido comparando as novas cultivares de intacta com as cultivares atuais mais comercializadas em cada micro região então vai estar sendo divulgado pra vocês um dia de campo pra vocês estarem assistindo ao vivo a colheita e estarem desfrutando aí dos resultados de rendimentos dessa tecnologia que ela proporciona os cultivares de soja então já me convido pra cada um em cada região pra procurar os responsáveis e com certeza vão estar sendo comunicados nesse evento lembrando que RCI é representante comercial de intacta nada mais que isso eles falam entre eles RCI e RCI a gente não sabe o que é mas é representante comercial de intacta alguém tem mais alguma dúvida? estão todos prontos então pra conhecer intacta lá fora estão todos convidados muito obrigado pela presença de todos vocês uma salva de palmas a todos vocês e essa mesa de novo aqui de cataclar sucesso aqui na feira muito obrigado tchau 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 tchau